Música Fernanda Colombo chamou a atenção do mundo todo ao fingir que iria amarelar jogador em partida no histórico. Música E a discussão, claro, é uma final. Está peleando seu tropeu e se vai levar a tarjeta amarilha de Chile e pide também... Música 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 No dia 22 de dezembro de 2016, no Brasil, o jogador Denilson roubou a cena ao abraçar a bandeirinha em campo. Luan e Gabriel Jesus de volta. Vamos tentar recuperar. Música 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 No dia 3 de dezembro de 2020, Stephanie Flampart foi a primeira mulher a apitar um jogo da Liga dos Campeões. Música 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 auxiliares pegando a Fabrício coraçãozinho do Denil obrigado eu vou exercitar o no mostrando ointers minto levantarme a entrenar doble horario cansada o que eu sou e a maioria do fútbol proional eu vou situar a barra defensiva da var путar de Benil e a fiel O que é isso? O que é isso? Música 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 Música